E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje, vamos dar uma melhoradinha no Paulneton... No... Chocotone, na verdade. Chocotone Baldur. Tá curioso? Então deixa o... O pau... Vem! Vai falar errado assim! Que viagem é essa, véi? Deixa o player lá e vem comigo, velho. Então, agora, acessa o site aí, www.cozinhadasveira.com Vocês estão curtindo os vídeos de Natal? Tá massa, né? Então já deixa aquele like e se inscreve no canal. Hoje nós vamos reformar o Paulnetonim Balduco, se... Chocotone, caramba! Chocotone Baldur, se vocês não viram, tem já como fazer o pão de Natal, tem o vídeo que eu e a Lohane, que tá aí atrás das câmeras, a gente fez provando os Chocotone, duas marcas, então se você não assistiu, vai lá assistir, que esse vídeo ficou muito da hora. Muito simples, vou fazer um creme, tipo o creminho de pavê, que é que eu vou colocar um pouco de chocolate. Lembrando, vai a gema de ovo? Tem dica lá no TikTok e tem dica lá no Instagram do Cozinha da Zoeira, pra vocês reaproveitar a clara do ovo. Então bora lá, muito simples. Primeiramente a gente vai colocar o leite. Colocou o leite e o açúcar, enquanto esse eu vou abrir o Chocotone. Eu tenho mais leite pra dar o Paulnetonim? Raivoso? Que raivoso! Ah, esse aqui é bonitinho, ó tio! Nossa, eu acho que o tanto de creme que eu vou fazer, eu não esperava que ia ser tão pequeno assim, né? Deixa eu ver. Eu não sei porque que eu deixei esse Chocotone aqui pra fazer uma melhora, sendo que esse daí, gente, sacanagem, esse daí é muito bom. Comparado com os outros, se vocês não viram o vídeo, já aproveita e vai vir. Que olha, não devia ter melhorado o outro, né, né? O que a gente experimentou, né? Os dois que a gente experimentou, os dois dava melhorar. Esse, olha esse aqui. Olha o tanto de creme que tem esse aqui, ó. E ó. Deixa pra colocar no meio, amor, só ficar comendo tudo, o negócio. Só pra fazer, calma. Oxe, hein. Você tá brava? Não, querida, não tô brava. Aonde faz esse processo também, amor? Num vídeo que vai sair aí, mas eu não posso falar, amor. Porque esse vídeo não saiu ainda. Ah, é surpresa. Mentira, já saiu assim o vídeo da gemada. É... 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 Esse aqui é o famoso liaison. Liazon. Vai fazer o liaison? Faz o liaisonzinho aqui, porque senão a gema faz o quê? Ela cozinha. Você quer comer gema cozida? Faz um ovo cozido, melhor, né? É, realmente. Vou fazer o creme, tenho que fazer um bagulho bem feito. Vou fazer uma bagulha. Então, eu queria falar um negócio. Eu acho que eu emocionei no tanto de creme. Mas depois a gente vai ter um creminho pra comer aí. Fogo baixo. Fogo baixo. Fogo baixo. E vamos mexer agora. Ó, como já tá engrossando. Continua mexendo. Não pode parar de mexer. É igual brigadeiro. Tem que cuidar. Isso aqui é igual de bunda. Você virou a bunda de costa, queima. Já não sei. Me falaram já uma vez. Não sei por que que eu falei isso. Do caramelo, né? A verdade. Caramelo também é assim, filho. Brigadeiro. Caramelo. Chantilly. Igual de bunda. Você virou a bunda, senhor? Virou as costas, né? Mas... Não, a bunda. É as costas. A bunda. Popozão. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Não pega. Não pega? Não pega as cremosidades. Ó. Isso aqui, olha que os cremoses disso ali. Ele vai ficar mais durinho. Eu vou mexer mais um pouco. Vamos deixar aquela reduzida amarota. Eu não sei. Esse vídeo é pra melhorar. E eu tô dando uma receitona, né? Cara, isso aqui é o Cozinha dos Veiros. A gente não para de cozinhar um minuto. Toda hora cozinha. Lava louça. E lava louça. E cozinha de novo. E tem louça, ó. Lava louça e tem louça, né? Nossa, mostrando uns bagunçona feia ali. É a realidade, meu amor. Pior. Não é bem isso, mãe? Ó, se não fosse realidade, né? Já lavasse sozinho, tava... Podia, né, amor? Melhor ainda. Ó, gente, quem quiser patrocinar numa máquina de louça aí, ó, fica à vontade. Eu faço propaganda, ó, o ano inteiro. Papo reto, na faixa. Só me dá a máquina que eu faço propaganda. Uma máquina de lava louça. Nossa. Fica a dica aí, amor, de presente de Natal também, assim, sabe? Sabe? Mas isso, eu acho que, ó, isso aqui tá cheirando a bolo vulcão, chocotone vulcão. O vídeo vai ser melhorando, fazendo chocotone vulcão da Balduco. Tem que usar o nome da Balduco, né? Esse é o ponte. Vou deixar aqui, descansar um pouquinho. Ponte? Ponta? Ponta é ponto. Ponte é lugar. Ah, esse... Não, é a base. Aqui é a ponta, o negócio... É assim que fica, entendeu? Vou deixar esfriar pra eu colocar ali, senão vai desmoronar tudo. Então corta. Corta, editor. Não. Agora não, vem. Pega no detalhe aqui, amor, porque... Isso aí vai ser sacanagem, ó. 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 Hum? Vamos cortar pra ver assim. Não, não. Não. Não, não vou falar nada, não. Deixa eu provar um pedacinho aqui. Ó. Já era bom. Ficou umas 40 vezes melhor. Meu amor, pega. Não, pega. Prova. Não, prova. Mais ou menos, né? Não, mais ou menos. Não ficou doce. Meu Deus. Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Ficou bom. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e comentar o que você está achando aí das receitas de Natal. E é isso. Desculpa qualquer coisa, se vocês não gostaram das bobeiras, não, deixa o dislike. Olha o cara da... Aqui é o Cozinha da Zoeira. E fora isso, vem comigo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.